E a dupla da capital não tem jogos no meio da semana. Figueirense e Havaí se preparam para rodadas decisivas. Pela Série A, o Alvo Negro luta para escapar do rebaixamento. E pela Série B, o Leão está firme, né? Está no G4 e ainda busca, claro, o acesso à primeira divisão no ano que vem. Quem tem mais detalhes é o repórter Marcelo Cabral. Bom dia, Marcelo! Bom dia a todos do SC Noir. Depois de três dias de folga, o Havaí recomeçou os trabalhos, visando o jogo contra o Paraná, que acontece no sábado, na ressacada em Florianópolis. O Leão é o terceiro colocado com 55 pontos e segue na batalha para confirmar o acesso à Série A do ano que vem. Mas o técnico Claudinei Oliveira, para enfrentar a equipe paranaense, tem pelo menos um desfalque e pode ter alguns retornos. O volante Luan recebeu o cartão vermelho e não joga. O lateral e meio campista Renato e também o atacante Vitor já deixaram o departamento médico fazem a transição para o trabalho físico, para o trabalho com bola e podem ser opções para a partida de sábado. Quem não joga é o atacante William, que sofreu uma lesão na coxa e está no departamento médico. Vai ficar pelo menos de três a quatro rodadas se recuperando. Já o lateral alemão, que também estava no departamento médico, ainda é dúvida. Começou os trabalhos com bola essa semana e quem sabe pode pintar na equipe. Eu acredito que o time está bem fechado. O professor Claudinei tem feito um trabalho excelente em termos de a maneira que o time titular trabalha, o time reserva também trabalha, ele dá atenção para os dois times. E quem for entrar vai cumprir o que ele pedir da melhor maneira e da melhor forma possível. Nosso grupo está fechado, está todo mundo empenhado em busca de um só objetivo. Do lado alvinegro, depois do empate sem gols diante do Grêmio, o foco é o clássico catarinense da Série A. No domingo, o Figueirense vai até Chapecó e encarar o Verdão. E aquela luta continua, a missão segue a mesma. O time tem que somar pontos, pelo menos quatro vitórias e até um empate nas rodadas que faltam para tentar fugir do rebaixamento. Claro, acho que cada rodada que passa vai afundilando as coisas. A gente está tentando de todas as maneiras, estamos lutando, mas felizmente o resultado não está saindo. Então é continuar lutando, confiando, tendo fé até o fim que a gente vai tirar o Figueira dessa situação. Só lembrando então os desafios da dupla da capital pela Série B, Havaí-Paraná no sábado em Florianópolis. Pela Série A, Chapecoense-Figueirense no domingo em Chapecó. Marcelo Cabral de Florianópolis para o SC Noir.